E não usou a bike dele ainda. Ô Gui, eu vou levar embora essa bike, se você não... Ó, vamos dar um tempo ali, Renato, senão eu vou levar pra casa aquela bike ali, todo embalado. Ah, não precisa pôr. Dá um prazo. Vamos dar um prazo? Quinze dias. Quinze dias, mas ó, tem que dar uma volta e gravar que tá dando volta, senão lá vai fora. Olha, isso ali, ó. Não, eu vou ter que ver o card não. Ó, quero só ver. Trinta minutos de card agora? Acha a hora que botou você pra fazer card? Vou, vou, vou. O senhor é o seguinte... Ô, mestre, eu tava querendo comprar carro, você tá vendendo aqui, carro, por acaso? Eu tô querendo trocar meu carro, você vai... Você vai ver a loja? Carro... A pergunta é o seguinte, com o senhor. Chuta quantos km tá na moto? Você pegou ela zero? Zero. Você não achibui a caralho. Zero. Cara, ô Renato, eu ia falar, se tiver 500 é muito. 267, cara? 277 km. Então, o que acontece? Por três vezes, eu deixei a bateria descarregar. Porque eu fiquei um mês sem ligar ela. E aí, eu até mostrei num outro vídeo, eu comprei esse equipamento aqui, ó. Esse negocinho aqui, olha que legal. É da Harley Davidson, isso aqui. É da própria Harley? Da própria Harley. É uma fontezinha? Olha que legal. Tá vendo isso? Isso vem na Harley, cara. Como a Harley Davidson é uma moto decorativa de colecionador, é muito comum o cara ter uma Harley e não andar. Quem era? A babada dele. Ah, é muito comum. E aí, eles já criaram uma espécie de tomada pra você vir aqui, ó. Você não precisou desplugar? Esse chicotinho já fica no jeito? Esse chicotinho aqui, ele tá aqui dentro, né? A única coisa que eu desparafusei, coloquei, tirei ele daqui de dentro e deixei ele aqui fora. Aí eu venho aqui, ó. Ligo. A pergunta é... O Fábio, lá da manutenção da Fábio, que você conhece, garantiu, porque a minha bateria tava descarregada, que ele carregaria, e além disso, ele não só carrega, não vai ter mais risco de descarregar, é só deixar sempre na tomada. Aí ele vai emitindo pulsos, à medida que a bateria descarrega um pouco, ele emite um pulso e mantém ela carregada. Teoria! Se ela tá carregada, é uma fonte normal, ela controla só pra não ficar mandando energia ainda. Faz quanto tempo que tá ali na tomada? Uma Fábio colocou isso, deve ter uns 10 dias. Não, ele disse que era horas, já carregava. Ah, tá. Só que desde então, não testei. Será que eu venho com a parte ruim da história? Não deu certo. História? Tá sem combustível? Não. Será que não tem que tirar isso daqui? Nada. Sabe qual a parte ruim da história? Ele falou assim, só há uma chance desse negócio não carregar a bateria. Se você perdeu a bateria... De vez. De vez. De tanto ela ficar descarregada. Quanto eu troquei a bateria da BR? Quanto? Dois pautas. Dois mil reais? Dois mil reais. Desse aqui eu acho que é 600 reais. Mas tudo bem, você trocou a bateria da BR porque eu tava no tempo de trocar. Não, eu tava no tempo. E a bateria que tava lá era uma bateria vagabunda. Nossa, não tinha nem marca o negócio. Aí eu comprei uma própria da... Giro que você... Era uma marca muito estranha. O cara olhou e falou, mano, que bateria é essa que tá fazendo no seu carro? Não tô quietinho. Às vezes o start-stop não funcionava e tal, aí era a bateria. Ah, remoto. Se você aí trabalha com bateria de Harley... Ela tá me deixando sonhar. Ela tá. Cara, ela é bonita, né? Pode ser bonita. Cara, ela é linda demais, velho. Olha essa moto. Olha a roda. O Black Piano dentro dela, cara. O Red Cariana, uma cor exclusiva que o Shibuya fez. Última tentativa. Penedor, tio. Ou seja... Perdi a minha bateria. Oh, shit. Amanhã, pedi pros meninos da manutenção da fábrica já avançar uma outra bateria e comprar. Cara, eu gostei muito da cor da roda da BMW. Hã? Gostei muito da cor da roda da BMW. Ficou bonito, né? Essa roda, essa cor champanhe, né? Comprar uma capa pra ela também. Usei pouco esse carro. Sabe quantos caras e caras da BMW? Quanto? 2 mil? 2 mil a BMW, 2 mil a Porsche. 200. Sente e lá vai fumaça. E a Q3? A Audi tá sentindo e lá vai fumaça. Ando com a Audi. Olha como ela está linda. Está florescente. Chiquetérrima, elegantérrima. Seguinte, eu vou fazer um prato pra você. É o quê? Pra quem? Nós vamos fazer um prato pra você. Ah, não, tá bom. Pra mim? É. Vou fazer um prato pra você. Você já imaginou você comer um prato de macarrão com 9 calorias? 9 calorias seria o equivalente a um único morango. Ah, o que que é isso? De macarrão? A um único morango. É macarrão de água? Não dá. É de água. Nem água, né? Sério? Macarrão fantasma. Não tem como. Faz lá. Lava lá. Nós vamos lá. Nós vamos fazer pra você. Faz lá uma. Nós vamos fazer. Ué. Cada uma. Vou te ajudar. Acabou. Vou levar a leitinha. Vem cá, nenê, mamãe. Cadê? Tem uma bagunça aqui, né? De casa que todo mundo come, então nunca fica sem roupa na pia, né, gente? É macarrão isso daí? É, ó. Vai lá. Eu gosto de levar na água quente, né? Aí eu jogo um pouquinho de limão. Ela não tem gosto. Entende? O sabor que fica é o sabor... Olha aqui. Oi, nenê. Olha aqui. Oi, nenê. Olha aqui. Oi, nenê. Que câmera é essa aí? Mexe nisso aqui. Oi, nenê. Que câmera é essa? Tiringueza. Tiringueza. Eu não vou falar pra pegar o nariz do papai. É plástica. Cuidado, Valentina. Ela tentando tirar. É de mentira esse nariz. Tiringueza. Não, porque ele quer muito papai. Como é que tá gorda, mãe? Ela tá precisando também de uma carne que não alhe calorias. Não, eu falo também. É tiringueza gostosa. E ela, como que tá passando a noite? Tá tranquila? Essa noite... Essa noite ela resolviu dar trabalho. Aí a Tati acordou algumas boas vezes a noite. Aí ficou umas horinhas com ela. É lindíssimo. Você tem banho a noite nela ou no meio dela? Não, não. Três da manhã eu tava tomando banho, tio. Por quê? Tiringueza. É quebrada. Olha, tá bacana. Parabéns pra Valentina. Parabéns pra você Nessa data Que é... Mamãe, não quero saber de parabéns. Quero saber do macarrão. Não quero saber do meu macarrão, papai. Olha assim, tio, eu ainda tenho... E medo, eu nem sei. Ela gosta de bagunça, quer ver? Olha tudo. Por que que não gosta de um chamiguinho nas orelhinhas do papai, né? Mãe, que eu não gosto. Mamãe, graça, também. Tá regulado, vamos lá. Agora, agora, a musiquinha agora é do teu filho. Agora é Baby Shark. É, que agora mudou, graças a Deus. Mas nada é contra a cabeça, né? Assim, agora a musiquinha é... É música cantada, sabe? Assim, é... O que é seu nome? Letra cantada. Tá bom, palavra cantada. Oi, amor. Tchau, Bia. Tchau, Bia. E aí, mano, Thales? Vai botar a contar de você, vem que dá o oi pessoal do canal. Ué, você não é mais youtuber, você não faz mais canal, não faz mais vídeo. Oi. Vem cá. Ó, você falou que o Gui tinha uma aqui em casa, né? Sai um filho, entra um filho, o outro acorda, o velho chora, o papagaio canta, o Gui tava lá fora. O Gui tava lá perdido. O Gui tava esperando o Uber, aí quando ele percebeu que ele tava esperando o Uber, ele achou que ele tava participando da gravação. Mentira. Dá boa massa? Dá boa massa aqui, ó. Se o Gui não andar amanhã de bike, faz o card e você quer dizer a gente. Tá. É muito engraçado, porque o pessoal fica perguntando por que eu não sou a mãe do Gui. Eu também não sei. Por que eu não sou a mãe do Gui. Mas... Na realidade. É, na realidade, eu sou quase... Eu sou a mãe postiça dele agora, que ele mora com a gente tem uns dois anos. aqui tem 18 calorias. A mesma quantidade de 100 gramas de morango. Que da hora, cara. Que da hora. Diferente, né? Fácil de fazer. Vamos fazer uma outra dancinha? Atualizar pro Body Dress? Fazer aquela que eu te montei no Tik Tok. É uma assim, só que assim, fica assim. A gente coloca o coraçãozinho. assim, ó. Tá gravando. Por quê, filho? Ah? Ah, mamãe já vai te dar uma coisa pra você comer. Já sei. Tá com fome? Não, porque eu ia falar pra você se eu conseguir chamar o amigo pra vir aqui. Dá pra ver. Ah, eu acho que a gente vai no shopping passear um pouquinho, filho. Então deixa o amigo pra lá. Dá, mais ou menos. Amanhã eu vou chamar o amigo, tá? Ó, então eu vou derreter um pouquinho de manteiga. Mas não precisa isso. É opcional porque você não quer dar um gostinho pra massa, certo? A massa, ela não tem sabor. Então o sabor que vai ficar é o sabor dos temperos que você vai utilizar. E o legal disso é por quê? Porque você não enjoa. Porque cada dia você pode colocar uma coisa. hoje eu vou fazer com carne e legumes. Você pode fazer com tomatinho natural e manjericão. Você pode fazer com um molho branco com um pouquinho de requeijão light, um pouquinho de leite hidratado. Mexe e forma um molho branco fake. Então, disso que é legal. Ó, agora eu vou colocar aqui. Hum, fogo alto, né? Claro, alto. Fogo. Peraí. Cadê minha carne que tava aqui com a churinha? Vou deixar ele em micro. Ó. Vou colocar aqui. Aí vou secar um pouco essa massa. secar um pouco essa massa da manteiguinha e vou colocar alguns temperinhos. Aqui é tempero alho, cebola, salsa. Eita, esse aqui tem pimenta. cebolinha e o que vocês quiserem, tá vendo? É arroz, né? É arroz. Tudo natural, aqui não tem sódio. Aqui é natural, né, Renata? Mas é bonito, né? É muito louco. É literalmente um macarrão, ó. É um macarrão. E assim, você vai perceber, na hora que você comer, você fala assim, Renata, é impossível, porque isso aqui é um macarrão. A textura é de macarrão certinho. A textura é de macarrão. A forma com que ele puxa o tempero, o molho, tudo. Imagina você, numa dieta restritiva ao extremo, poder comer um macarrão, cara. Ele é... Essas nove calorias vêm do que, Renata? É o seguinte, a massa dele é feita de uma fibra chamada glucomanã. E essa fibra, num processo tecnológico, é transformado em um macarrão. Então, qual o lance disso aqui? Além de ele não ter nada de calorias, ele é riquíssimo em fibras. Pra quem que serve? Pra quem faz dieta. Então, isso aqui não é uma pessoa, por exemplo, apenas obesa, que precisa de emagrecer. Não! Eu quero dar uma secada. Ou, a minha última refeição. Eu não quero colocar carboidrato. Mas eu quero fazer um prato bonito pra mim. Eu utilizo o konjac, que é a massa feita do glucomanã. Eu uso o konjac e como um macarrão sem carbo. Pega a carne lá, amor. Ó, agora já secou, tá vendo? Agora tá com esses pendeirinhos, vou colocar um pouquinho de sal. A Tati, a Tati fez uma carne tipo yakisoba, sabe? Ó, que legal. Carne que legumes. Carne cortada em tira, no estilo yakisoba. Caraca, linda que tudo é rápido. Tá pronto. Ainda bem que eu tava um gigô, hein, Renato? Ainda bem. Nossa senhora. E olha a saciedade. Baita porção, hein? Baita porção. A saciedade que ele dá, olha só. Baita porção. Pode até colocar um queijinho ralado. Levando em consideração apenas o macarrão, não a carne, esse prato de macarrão tem zero carbo e 18 calorias. Só o macarrão? Zero carbo e 18 calorias. Levando em consideração o macarrão. Aí aqui, a Tati fez uma carne magra, basicamente só tem proteína, não tem nada de gordura. Que da hora. E olha isso. A pontinha só da manteiga, que é opcional também. Cara, tá bonito. Prova aí, Murcia. Eu amo o meu trabalho, Renato. Cara, como eu amo o meu trabalho. Prova. Prova e me diz se você não está comendo um yakisoba zero carbo. Eu tô me sentindo masterchef. Eu vou falar, será que eu vou falar que tá faltando tombeiro? A apresentação do prato tá bonita. Vou pegar mais macarrão do que a carne. Cara, que da hora. É macarrão, não é? É gostado. Cara, não falarei. Nem se você me falasse que era macarrão normal. O sabor, a textura. Moricião, atleta é o seguinte. Ele precisa buscar alternativas para se manter em dieta para se manter em dieta. Fazer o trabalho de macronutrientes, ingestão de carboidrato, proteína e gordura e conseguir a saciedade que ele precisa para se manter longos períodos em dieta. Cara, para eu saber se vai dar saciedade, eu preciso terminar. não, peraí. Moricião, tá mandando bala. Isso aí. Caraca, barato. Já me amou? Até que cheio, né? O caso aqui é assim, gente. A gente não é fenético. A gente não é fenético. A vida de criança de seis meses, nove anos, 21 anos, 34 anos, todo mundo tem que ir. Moricião gostou, né? E eu tô comendo só o macarrão para não ser tipo ah, está gostoso por causa da carne, não? Isso é sensacional. Agora vou mostrar para você o segredo, Moricião. O segredo é a Conjac Massas, que é uma massa a partir de uma substância chamada glucomanã, que é uma substância basicamente constituída de fibras. Por isso que eu não tenho cargo, por isso que a quantidade de calorias é tão baixa, porque ele é feito de fibras. Fibra é saúde. Olha que interessante. Ela vem aqui, ó. Ela vem conservada em água, tá vendo? Ou seja, ela já está pronta, você não precisa cozinhar. Ela já cozida. lavou essa água, fritou, lavou, colocou ali na peneirinha, lavou, deu uma cozidinha ali, uma fritadinha ali só para pegar os temperos e já era. E você tem noodles, lasanha, fettuccine, espaguete, tem arroz. Arroz é a mesma coisa? Tem arroz de glucomanã também. Quem gosta de arroz, tem arroz de glucomanã. Calma, são algumas estratégias, entendeu? Que o atleta utiliza para poder se manter em dieta. Isso, quando você está em déficit calórico, você está com aquela dieta para secar, ajuda demais, gente. Porque às vezes a gente tem arroz e tem fome, Môcio. Não, Cê, eu não vou ficar com fome por mais um bom tempo, Renato. Ele dá uma saciedade danada. Porque como ele tem fibra, cara, ó, ele preenche o estômago, você fica zero fome. Eu zerei, Cê. Aí, Môcio. Eu queria mostrar para vocês, está mostrado então o segredo do macarrão zero carbo. Quem tem problema com triglicerídeo, essas coisas, é bom ou não, Renato? Lucião, ele é zero glúten, zero gordura, zero açúcar, cheio de fibra, zero sódio. Ele é bom para muita coisa. Puts, cara. Como ele tem muita fibra zero carbo, uma pessoa, por exemplo, tem problemas de saúde que precisa reduzir drasticamente o consumo de carboidratos. Isso aqui. Mas, acima de tudo, é para o fitness, meu amigo. É para o cara emagrecer, para o cara perder peso, para o cara dar aquela secada. Beleza, gostou? Que nem eu, né? Que nem você, Môcio. Você viu, eu voltei lá das férias com 99.9, sem cravada. Hoje me pesei... 4 quilos, né? Hoje me pesei 95.8, suavão. Suavão, não. Já vou chegar no final de semana já no jeito. Frau. Ô, vamos no Carnaval? Não tem nada a ver um assunto com outro. Vamos? Vamos, Tati, no desfile de escola de samba. Vamos pegar, vamos no camarote. No Carnaval? Vamos lá no camarote brano. Hã? Vamos lá no camarote brano, nós vamos tentar. Mas a gente tem que ver os contatos, né, Maurício? Ah, vamos entrar nos contatos, eu vou. Vamos nós quatro. Não é possível. Pra nós, é só chamar. Olha a cara da Valentina. Olha a Valentina, ela acabou de mamar. E aí? Estou feliz agora, papai? Estou feliz, dona? Porque eu estou meu tequei. Vem cá, você, nossa cancinha. Olha, ela está te amando. Vamos também? Vamos também, pedrecia. Não, ela está te amando. Senão o leite vai todo embora. Não, eu vou tomar. É. Vamos pensar, o Renato e a Tati, lá no camarote brano, no disco. Como é que é essa música? É culpa. Aí você vai fazer assim, ó. Isso. Olha, amor. Sai a dancinha, ó. Não, não, por favor. Nível médio de passar vergonha, né? Nível alto. Ó, tem essa dancinha aqui, quer ver? Ele vai tirar a música, na hora, mas eu achei muito legal também. Vai, vai, vamos pintar, vai. Vai, vai, vem cá. Tem o cara que é dançado no jaché, tá apanhando dele. Vamos fazer o TikTok. Não deu bom? Vamos tentar de novo. Escolhe outro, isso aí não. Faz mais pra trás, você tá fazendo muito perto, assim, o cara do body dreamer não consegue usar muito bem a imagem de vocês. Deixa eu ajudar, meus amigos. Também você não precisa rebolar a câmera, Não, vai virou. Não precisa rebolar a câmera. Não precisa rebolar a câmera. Que nota, Morissão? Nossa, parabéns. Muito vergonha. Morissão, ele tá vermelho. Nota 2. Ele tá vermelho por nós. Não, não. Eu recebi 2 com mais 2 patas, então já tenho nota 4 hoje. Olha aí. Mas agora é a vez de mostrar pra mim. Depois de frente, manda uma piadinha. Eu não vou lembrar. Com piada. É porque a Gil falou que a gota do glúte dela fazia a gota quando ela tava indieta. Ah, tá, tá. Aí eu falei que eu nunca achei essa gota em mim, só uma poça. É, foi boé. Não, o pior foi que você virou e falou assim, de virgem eu não tenho nada, pelo que parece, né? É, mas na hora foi brincadeira, depois eu pensei, realmente é verdade. Não, de virgem eu não tenho nada. E depois deu risada. Aí eu comecei a dar risada e todo mundo, não, não sei o que. Porque perdeu qual o meu signo, eu falei, de virgem. Eu falei, mas de virgem eu não tenho nada. Sim, entendi. Aí a galera já vai vir pro desabouro, né? Não, mas vem pro desabouro, não faz nada, Renata. Mas ela ensinou uma coisa pros caras hoje lá. O quê? Homens, façam preliminares, você falou. É verdade. Falei que você faz muito bem, isso. Meu Deus do céu, cara. Falei pra eles seguirem você e mandaram não ficar fazendo muita propaganda sua. Disse que a mulherada não gosta disso, a mulherada interesseira gosta disso. Nossa, foi nesse nível, amor. Chegou um ponto lá que tava... Pô, e você não bota freio, você gosta de ver o seu... Não, ela soltou do nada, não sei como segurar. Deixa aqui pro pessoal assistir. Porque o problema foi que ela perguntou da Ju Cujiga. E aí a Ju falou, meu, o Cujiga, se eu tô de toalha, saindo do banho e passar na porta, ele já puxa. É nesse nível. Aí a Tati falou, mas foi muito rápido, não tinha nem o que fazer. Tem, 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 tem. Eu não vou nem ver isso. Filha, ainda bem que você é bebezinha pra mim ver essas coisas. Ela tá vendo, mas não tá entendendo, ainda bem. Ela vai dançar comigo, a gente vai fazer tiktok. Tem, 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 tem. Ah, vai fazer esses tiktok. Minha filha não vai fazer esses tiktok. Sua mulher pode? É, fazer o quê? Sobre você eu não posso controlar, né, minha filha? Eu posso. Bom, pessoal, tá aí mais um vídeo. Fazia tempo que a gente não fazia um vídeo de receita. Eu fiz esse vídeo da receita porque a galera pediu demais o macarrão zero carbo. Tá aí. Então não é um milagre, entendeu? É tecnologia. Entendeu? Não tem nenhum milagre. É uma tecnologia. Então obrigado aí com o Jaque Massas. Tá aqui no Instagram deles, que mandou pra gente as embalagens pra nós fazermos a receita e mostrar pra vocês. Valeu? E essa dancinha vai. Tem, 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 tem. Melhor em bola.